E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter Rise. Recentemente a gente fez um vídeo onde eu falei com vocês sobre a questão de builds para o início do jogo, builds pra começar bem no game. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja, vou deixar passando no cardzinho, na descrição e também no final desse vídeo eu tenho a opção pra você clicar, ok? E nesse vídeo eu comentei que a gente falaria um pouco mais sobre builds de arco e fuzil arco, certo? Pois bem, hoje nesse vídeo específico a gente vai falar sobre algumas builds para início de jogo, rank baixo para arco, a gente tá indo com calma, tá? Com calma, depois a gente pode fazer builds de mid game, né? Que é início de rank alto, depois builds de end game. Que aí você vai pegando a progressão das builds, vai entendendo aí, à medida que você progride no game, beleza? Então esse é o intuito do vídeo de hoje. Lembro a vocês que as nossas lives rolam lá na plataforma roxinha, na Twitch, é só procurar por LapsTV. Se você quiser acompanhar meus outros canais, tem um link aí na descrição que aponta para todas as redes sociais. E é isso, se quiser colar junto também o nosso Discord e a galera estar se reunindo por lá, beleza? Então vamos lá meus amigos, vamos começar aqui pelo básico. Eu vou relembrá-los, né? Que aqui na caixa de itens você pode salvar os seus equipamentos em configuração de equipamentos. Você tem 14 abas para estar salvando, fazendo diferentes testes de build. Então vamos começar por uma build mais geralzona. Essa build aqui, ó. Ela tem boa parte dos equipamentos, utiliza aí partes do Izushi. Que é o primeiro monstro do jogo. Mas por que que é legal? Porque esse set parece que foi feito justamente para você começar bem no jogo mesmo, né? E aqui já tem a maior parte é olho crítico e tem uma parte do Lagombe, né? Que substitui a perna ali também para dar mais olho crítico. O que que é olho crítico? Olho crítico, ele aumenta a sua afinidade. Naquele vídeo eu comentei sobre isso, né? A afinidade, basicamente, ela aumenta a sua chance de causar um dano crítico. Quando você acerta uma parte fraca do monstro, você tem uma chance de dar dano crítico. Isso é influenciado pela afinidade. A gente sempre vai tentar colocar afinidade em 100% para garantir que o nosso dano seja sempre crítico. Porém, normalmente você só consegue isso mais para o meio e fim de jogo. No início de jogo a gente trabalha com o que tem para maximizar a nossa chance, beleza? Então esse primeiro set, ele vai ter o que? Ele vai ter quatro níveis de olho crítico e um nível de constituição. Esse nível adicional de constituição, que tem ali, porque tem dois níveis, está vindo do talismã. Que é o talismã da calma que você pode fazer no carinha da siderurgia que fica logo aqui ao lado. À medida que você vai avançando na história, ele vai permitir que você faça. Você pode fazer um talismã de constituição, que já vai te dar um nível a mais. E o que é constituição? Reduz o consumo de vigor ao esquivar, bloquear ou fazer certas ações, né? Então, isso aqui para o arco faz toda a diferença, já que o vigor é o seu dano, né? Tudo que você faz com o arco, segurar o arco, dar um dash para o lado, ficar atirando, tudo isso gasta o seu vigor. E aí você tem uma redução no consumo do vigor, é uma garantia de que você pode aumentar o seu dano, né? Então é importante investir em constituição. Então esse é o set inicial, tá? Vou mostrar aqui novamente. Mudar equipamento, está aqui. Esse é o set inicial. E essas são as habilidades que ficaram ativas. E aí você pode usar qualquer tipo de arco, né? No início não tem muito foco nisso. Com esse set mais, em geral, você pode usar o arco que te interessar ali. À medida que você for comprando no ferreiro. Beleza? Aí depois a gente tem aqui as outras opções. Eu vou já focar, por exemplo, no perfurante, rápido e disperso, né? Vamos começar pelo rápido. O que vai mudar, basicamente? Vamos aqui em informação de equipamento. Aí já tem alguns equipamentos novos aí que entraram na brincadeira, né? Então tem grevas de cadastro, cintura de bariote, armas de tetranodon. Aqui já avançou um pouquinho na história. Pra você conseguir essas peças, né? Basicamente, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O tetranodon, ele vai te dar aumento normal rápida. Por que isso? Aqui a gente tá usando um arco que tem, ó. Disparo carregado rápido. Rápido nível 1 e rápido nível 2. Então, o tetranodon vai nos dar aqui a habilidade aumento normal rápido. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ó, aumenta o poder de ataque, de munição normal e flechas rápidas. Entendeu? Então, se você tá focando em um arco que tem disparos rápidos, a gente coloca essa skill, aumento normal rápido. No low rank, a gente só tem nível 1, né? À medida que a gente progredir no jogo, vamos poder aumentar o nível dessa skill. Então, mudou isso na nossa build, ok? Aqui a cintura do bariote, ela já me dá dois níveis de olho crítico, aumentando ainda mais nossa afinidade. E a grevas de Kadashi, do Tobi Kadashi, já dá constituição e olho crítico, né? Que são duas coisas boas aí para o arco, né? Lembrando que depois ali, quando vai abrir as missões mais elevadas, aí você vai ter outras opções também. Tem olho crítico 2 aqui, tem algumas peças que você pode ir mudando, né? Por exemplo, a do bariote, aliás, acho que tem uma peça aqui, não sei se é a do pukê, tá vendo? Pukê, enquanto você ainda tá progredindo, se você ainda não chegou no Kadashi, que tem constituição e olho crítico ao mesmo tempo, você mantém com a do pukê, que só tem constituição, né? Duas armaduras aí que ajudam muito é a do pukê e a do bariote. Elas tem bastante coisas aqui, né? Seja o olho crítico, que ajuda demais, e a do pukê, se eu bem me lembro, tem constituição. Mais pra frente, acho que vai liberar essa da Luquente aqui, que tem olho crítico, e a do Zinogre, que tem constituição também. Só que aí a do Zinogre já fica mais pra frente. Então você pode ir fazendo algumas pequenas mudanças, se você quiser, sentiu na batalha que não, tô querendo aumentar um pouco a minha constituição. Aí você vai fazendo umas brincadeiras com essas builds, tentando variar uma peça ou outra pra aumentar a constituição, né? Ou reduzir alguma coisa específica, né? Não, vou perder um nível de olho crítico, mas eu ganhei um tipo constituição. Por aí vai. A do Nargakuga tem peças interessantes também, extensor de esquiva. Quando você quiser dar um dash maior, por exemplo, tá te incomodando, tá enfrentando um monstro, tá dando dash, o bicho tá te pegando ainda. Pode dar um dash maior, usar um extensor de esquiva aí, por exemplo, que tem no Nargakuga, acho que o do Volvidon também tem, se eu não me engano. Acho que o Volvidon também tem, ó. Na perna dele, né, extensor de esquiva. Tá? E aí, então essa nossa buildzinha aqui, ela ficou como? Olho Crítico nível 4, Constituição 3, porque eu tô usando o Talismã também, beleza? E a Constituição 3, ó, ela já vai nos dar... Reduz o consumo fixo de vigor em 30%, né? Então, te garante um vigor ali, ó, por mais tempo você consegue atirar mais vezes, né? Consegue dar um dano maior. Aí fica a seu critério testar. Se você quiser sacrificar Constituição e colocar mais Olho Crítico, pode também. Mas, eu achei que ali aquela folguinha que te dá de vigor, né, ajuda muito no dano, beleza? E aí, foque no Disparo Rápido. Agora, eu vou mostrar rapidinho aqui. Temos o Arco Disperso, né, perfurante, realmente perfurante. A ideia é similar. O que vai ter mudado aqui? O Elmo de Renoplus, basicamente, vai te dar mais penetração. Que é pra quando você estiver usando um arco perfurante. Então, quando um monstro tem um corpo espesso, grande, que você atira e a munição pega no corpo inteiro, é muito bom usar o perfurante. E aí, você vai escolher um arco que tenha isso. E aí, muda algumas coisinhas aqui, mas a base da build é muito parecida, tá vendo? E a gente tenta manter sempre Olho Crítico um tanto legal. E eu tentei manter Constituição no 3, graças ao nosso Talismã aqui, que dá um nível. Tá bom? Talismã dá um nível de Constituição que já ajuda. Beleza? E o arco que eu tô usando aqui, né? Aqui eu não tô falando muito de arco, porque vocês vão lá no início do jogo, né? A gente tem algumas opções, então você vai lá. Mas, se você tá usando uma build focada em um tipo de disparo, procure algum arco que tenha, assim, ó, nível 1 focado em dispersão. Então, os disparos, tá vendo? Dispersão nível 1, dispersão nível 3, dispersão nível 5, ok? Então, essa é uma build focada em dano disperso. Na verdade, desculpa. Essa aqui é penetração. Então, esse arco que eu tô mostrando aqui tá errado, ó. Você vai usar... Eu acho que eu tô sem arco de perfuração aqui, né? Aqui, ó. Não, tá? Não. Desculpa. Eu acho que eu mostrei em cima desse arco aqui, mas o que tá equipado é esse, tá vendo? Perfuração nível 2. Então, é um arco perfurante. Beleza? Tá certo. Então, nosso build tá certinho. Agora, vamos mostrar a última. Que é a de disperso. Vou dar equipamento aqui. O que que nos dá aqui o disperso é as sandálias de conchas. Essa parte aqui do cravejado, ela dá mais dispersão. Aumenta o poder de ataque, munição de dispersão, de flechas de dispersão. No rank baixo, a gente não tem como aumentar muito, né? Então, o que tem pra janta é isso. E, de resto, você mantém aquele padrão lá, que eu já mostrei. Lembrando que aqui a gente conseguiu um pouco menos de constituição, tá? Isso porque tá no início do jogo. Mas, que nem eu falei. Aqui, ó. Vai abrindo algumas possibilidades depois. Que você pode fazer umas brincadeiras, né? Zinogre, por exemplo. Aí, varia. Aumenta dois níveis de constituição. Você pode ir variando. Se você sentir que tá desconfortável. Né? Se eu não me engano, aqui no Oliga Leve, ó. Se você colocar o Lagomb. Não, Lagomb, não. Tem algum outro aqui, ó. Aqui você tem essa opção, tá? No Oliga Leve, se você quiser substituir um de olho crítico por um de constituição, volta pra luva do Isushi. Aí, vai ficar assim, ó. Equilibrado, entendeu? Então, vai muito do teste aí. De vocês e... Se você estiver confortável nessa build inicial de dispersão aqui. Com dois de constituição, segura. Se não, troca por uma outra peça. Sacrifica um pouquinho de crítico. Até você conseguir uma peça melhor. Que possa melhorar a tua build, tá? E aí, o tipo de arco. Mesmo esquema, né? Foque em um arco que agora sim tenha dispersão. Nível 1, 2, 3. Lá no ferreiro, beleza? Então, basicamente, essa é a dica aí pra vocês, meus amigos. Essas são as builds aí pra começo de game com o arco. Ok? Flechas rápidas, pelo que eu pude entender, pelo menos, né? São flechas que tem um range crítico médio. Já as flechas perfurantes, você tem um range muito maior. Você consegue ficar bem mais distante do monstro. E vai, claro, focar em monstros que tem o corpo espesso. Já a dispersão, você tem que ficar muito perto do monstro, né? Pra conseguir um dano maior. E aí, a flecha rápida faz o meio termo aí, entre os tipos de revestimento que o arco tem, tá? Então, você não precisa ficar nem tão perto, nem tão longe. Consegue ficar numa distância um pouco mais razoável. Ok, meus amigos? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se puder avaliar com um likezinho ou deslike se não gostou também. Se você é novo, fica um convite pra se inscrever no canal. Se puder recomendar pra outros amigos. Eu agradeço demais. Você vai estar ajudando o meu trabalho. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau! Tchau!